Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje, pessoal, estamos aqui no Bloxfruit, porque hoje eu vou estar ensinando vocês como tá conseguindo o haki da observação V2, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom, pessoal, só lembrando que esse vídeo vai tá bem completo, então vou tá mostrando tudo que você precisa pra tá obtendo esse haki, vou tá mostrando todas as localizações necessárias que você precisa conhecer, onde vai tá os itens e assim por diante que você vai ter que coletar, e também no final do vídeo vai tá, obviamente, falando, mostrando, no caso, o showcase dele, falando o que ele vai tá fazendo, quais são suas diferenças, o que ele vai adicionar em si, comparando com o V1, e também a gente vai falar um pouco aqui, no caso, algumas informações extras, tentando deixar o vídeo mais completo possível pra que você saia dele, sabendo tudo que você precisa saber sobre esse haki, ok? Só deixando claro, logo de começo, ele é muito útil, rapaz, ele não é difícil de obter, então eu super recomendo que vocês vejam esse vídeo até o final, pra não perder informação nenhuma, se eu te ajudei, dá o like no vídeo, ajuda pra caramba o canal, compartilha esse vídeo pra geral, e obviamente, pessoal, se você for novo, seja muito bem-vindo, considere inscrever e ativar o sin, ok? Muito obrigado, comenta, deixe seu comentário aí, o seu comentário é muito importante, rapaziada, ajudei, não sei o comentário, comenta alguma hashtag, hashtag de, hashtag de calvo, ok? Tamo junto, pessoal, e agora, sem muito mais enrolação, bora pro foco principal do vídeo, rapaziada. Bom, pessoal, bora primeiramente falar os requisitos mínimos iniciais, que no caso, você vai precisar de 5 milhões de belly, tá, rapaziada? É o requisito mínimo que depois a gente vai precisar dele, então, você já pode começar a tentar pegar o haki sem ter esse belly, porque depois você pode pegar aí no NPC e comprar, porque você primeiro tem a primeira parte da missão que você tem que fazer dele, e depois ele vai te possibilitar a compra, então você primeiramente pode fazer a missão, e depois comprar quando você tiver esse belly, esse dinheiro em si, no seu, no caso, guardado já aqui, né? Ok? Como eu tenho 8 milhões, eu já teria a possibilidade, mas como eu já tenho, não vou precisar comprar aqui em vídeo, ok? Outra coisa é level 1.800 a superior, porque uma das missões que você vai ter que fazer pra tá conseguindo esse haki, pessoal, precisa desse level. Eu ainda vou falar um pouco mais dessa missão em outros vídeos, porém mostrarei aqui pra vocês a localização desse NPC, pra quem quiser fazer logo ela aqui, ok? Então, bom, deixando isso claro, pessoal, bora tá mostrando pra vocês primeiramente esse NPC que a gente vai ter que tá conversando pra começar essa missão do haki. Bora lá, rapaziada! Bom, pessoal, chegando aqui na mansão, o primeiro NPC que a gente vai querer conversar vai ser esse NPC bem aqui, o Cidadão. Falando com ele, pessoal, ele vai passar pra gente uma missão que eu não vou dar muitas informações, mas eu vou lembrar de deixar na descrição do vídeo, se possível aí, no caso aí, todas as informações sobre essa missão dele. Se vocês quiserem, eu trago mais sobre ela, tá? Mas se eu não me engano, pessoal, até bora resumir o que seria essa missão em si, pra quem tiver esse tipo de dúvida e poder fazer logo aqui, ok? Bom, resumindo, pessoal, as missões dele, você vai primeiramente ter que enfrentar alguns inimigos que tem aqui, se eu não me engano, pela Ilha de Zoa, e depois ele enfrentar um boss. E a missão final, você vai ter que conseguir o chapéu de mosqueteiro, que aparentemente é obrigatório, porque como é uma missão dele, você tem que terminar todas as missões pra poder, no caso, pegar e fazer a missão que tá envolvida com o haki da observação. Então completa logo isso aqui, logo de cara, porque mesmo que você faça a missão daquele NPC, você não vai poder dar continuidade porque você não completou a do Cidadão. E eu super recomendo, porque dá um item, um caso acessório muito bonito. E também, pessoal, obviamente, é uma missão bem fácil de fazer, então super recomendo, ok? Mas beleza, fez ela aqui, se eu não me engano, você precisa do level 1800 pra fazer ela, por aí, se eu não me engano. Mas beleza, fez ela, pessoal, a gente vai querer vir nessa direção, na verdade, bem aqui, se eu não me engano, vai direto bem aqui, rapaziada, que a gente vai direto naquela escassa na árvore que tem bem aqui na frente, porque chegando nela, vai ter, no caso, lá um NPC em uma delas, que vai tá pegando e vai ser, se eu não me engano, um homem faminto, e essa seria, no caso, a tradução do nome do NPC, ok? Mas chegando bem aqui, rapaziada, bem ali, se eu não me engano, lá em cima ele vai tá, então sobe bem aqui, ó, rapidão. Eu não vou nem cortar pra vocês não se perderem, então sobe aqui, rapidão, ó, cadê? Sobe bem aqui, rapaziada, e subido bem aqui em cima, vai tá, no caso, no local mais alto, vai tá esse NPC, rapaziada. Conversando com ele, nossa, até pulei pra fora, beleza, né? No caso, conversando com ele, rapaziada, ele vai passar uma missão pra gente, que é pra gente coletar 3 frutas ao redor do C3, no caso, em todo o C3, elas estão espalhadas, que são a banana, a maçã e o abacaxi, ok? Então bora pegar e fazer essa missão logo de cara pra vocês, mostrando cada uma das localizações dessas frutas, ok? Então bora lá, eu vou dar um corte agora, porque, obviamente, vai tá em Dillion ali, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas a gente vai dar esse corte pra logo estar lá na ilha e continuar logo aqui a mostrar pra vocês essas localizações, bora lá, rapaziada. Bom, pessoal, chegando aqui na vila inicial, basta a gente seguir esse caminho bem aqui, que aí eu tô seguindo, no caso, que a gente vai achar, no caso, atrás de umas, se eu não me engano, atrás de umas caixas, essa fruta em questão, né, que no caso seria a primeira, o abacaxi, ok? E se não me engano, tá aqui pra trás exatamente, ó, bem aqui, chega aqui, e aqui vai tá, no caso, o abacaxi, rapaziada. Basta vocês aqui, e essa é a primeira fruta, agora bora pras próximas duas, rapaziada. Lembrando, vila inicial, ok? No caso, ilha inicial, né, melhor dizendo, do C3. Então, bora pra próxima, rapaziada. Bom, pessoal, a segunda localização fica aqui no local onde fica a árvore grande, no caso, a árvore gigante, tá? A gente vem bem aqui nessa rocha aqui, pessoal, e vai querer subir nela. Aqui vai ter três árvores, e em uma delas vai tá, no caso, a banana embaixo dela, ok? Então, ó, por sinal, a banana tá lá aí, no caso, spawnada, pega aqui a banana. Essa, no caso, seria a segunda fruta. Agora, bora pra terceira, rapaziada, sem muito mais enrolação. Bom, a terceira localização e última, pessoal, que, no caso, a gente vai pegar a maçã agora, ela fica bem aqui, no local inicial mesmo, né, cara? A gente pode começar do lado do cidadão mesmo, né, no caso, em zoo. A gente pega, vai seguir aqui reto, o pessoal seguindo aqui reto, lá na frente vai ter, no caso, aquele local bem ali. E lá em cima vai ter uma árvore que, novamente, vai ter uma fruta aí embaixo, que seria, no caso, a maçã, ok? Então, pega, bora aqui direto, aqui logo, deixa eu alcançar rapidinho, né, rapaziada. Bora alcançar lá rapidão, né? Eu que não tô com, mano, bora, vai, só bora, vai, só bora isso aqui, vai, que a gente já tá chegando lá. Não é, beleza, calma, pula aqui agora, né? Ok, pula aqui rapidão, beleza, teleporte, avança. E, aqui em cima, se eu não me engano, vai ter a maçã, se eu não me engano, tá até spawnada? Tá spawnada sim, rapaziada. Ah, uma parada que eu não falei anteriormente, mas que demora de seis em seis minutos, tá? Pra ela estar spawnando, se eu não me engano, tá? Então, você tem servidor privado, fica, espera seis minutos, que elas possuem todas, vão estar spawnadas. Se não me engano, é seis, seis minutos, então, a cada seis minutos vai aparecer uma, se eu não me engano, por aí. Mas, beleza, pega aqui agora a maçã, né? E essa seria, no caso, a última fruta, rapaziada. Eu acabei dando reset, porque eu não vou precisar fazer a missão, mas você precisa ter as três, tá, no seu inventário. Então, não dá reset, por favor, cara. Você precisa ter as três no seu inventário, pra poder fazer o próximo passo aqui dessa missão, beleza? Agora, a gente vai ter que retornar lá, pra que ele, no caso, é o NPC. E quando a gente retornar nele, pessoal, ele vai falar que agora a gente precisa juntar tudo isso num pote, pra ele pegar, né, e entregar pra ele novamente, ok? É complicado, mas ele vai pedir isso aí, ok? E como eu falei, pessoal, o cidadão é uma parte importante e essencial dessa missão. Então, tenta completar ela primeiramente antes de começar a fazer a do homem faminto. Porque você vai lá, entregou pra ele, ele vai falar que tem tudo ficado, no caso, todas as três frutas tem que ficar no pote. Você vê no cidadão, e caso você tenha completado a missão dele lá, que eu falei pra você completar, ele vai pegar e vai juntar tudo isso no pote pra você, e assim você pode entregar pro homem faminto, ok? Entregando agora pro homem faminto, ele vai pegar e vai te possibilitar aprender por 5 milhões de pele, no caso, o dinheiro lá que eu falei pra vocês coletarem, ele vai te possibilitar aprender pra você pagar pra ele essa quantidade, e você vai aprender o Haki do Observação V2. Alguns pontos que eu devo ressaltar aqui, continuando esse guia, é que é o seguinte, rapaziada, obviamente você vai ter que ter o level máximo no seu Haki pra botar e aprender. Pra quem não sabe como você, no caso, quer os 5 mil, tá, de XP, pra quem não sabe, pessoal, como faz pra você pegar e ver quanto de XP você tem, basta você ir no SOP, tá, no caso, o NPC, se não me engano, que te ensina o Haki V1, ok? Eu já fiz o vídeo único mostrando a localização dele e tudo, no caso, assim, por diante, mas fica essa informação pra quem tiver alguma curiosidade como você faz pra tá vendo, assim, isso. Lembrando pra você ganhar XP, ah, eu nem vou explicar isso porque eu já fiz isso em outro vídeo, mas basta você ter, no caso, o level máximo do Haki lá, no caso, 5 mil de XP, que você vai poder aprender o Haki da Observação V2, ok? E assim, você vai ter ele aqui agora. E equipando ele, pessoal, o que que lhe dá em si de benefícios? Eu juntei os benefícios aqui pra falar pra vocês e junto a isso, no caso, e esse seria, no caso, o Tio Case, quais seriam as mudanças dele, o que que ele vai adicionar e assim por diante, ok? Resumindo, pessoal, primeiramente, óbvio que você vai ter os efeitos nos seus olhos, então, enquanto eu tô andando, vai ter alguns efeitos vermelhos aí nos meus olhos, né? Que seria meio que o efeito do V2, ok? Bem bonito, bem interessante, algo extra aí pra quem gosta, né, cara? O segundo em questão, pessoal, ele vai te possibilitar ver algumas informações do seu oponente, por exemplo, você vai poder ver o level dele ao se aproximar, você vai ver, no caso, lá na barra, no caso do nome dele vai estar lá o level em questão, então você vai ter que se aproximar, vai ter que estar bem pertinho, você vai poder ver o estilo de luta que ele tá equipado, a fruta que ele vai estar equipada, a arma que ele vai estar equipada, tudo isso você pode estar vendo lá, obviamente, né, pessoal? Fora que você pode estar vendo qual ele equipou pra utilizar. Então, resumindo, é muito útil, cara, o Haki da Observação V2 é muito útil, e não só isso, como o tempo de Codal entre os Doja, que no caso são as Esquiva, são diminuídos, se eu não me engano, de 50 pra 40 segundos. Então, resumindo, é muito útil, cara, e o Haki da Observação V2 é algo que é, mano, obrigatório você ter aqui no CR3, é muito fácil de obter, como vocês puderam ver, não é algo difícil em si. Então, obviamente, tente obter ele o mais rápido possível, rapaziada, vale muito a pena, assim que você alcançar o 1800 já vai tentar obter logo aqui no seu game, ok? Mas, resumindo, esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham curtido, qualquer dúvida, por favor, peço que comentem aí embaixo, que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possível, ok? Mas é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, e eu vejo vocês até o próximo vídeo de Bloxfruits aqui no canal. Tamo junto, e até a próxima, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho